Oi pra todos, eu sou o Daniel Curi, do Mister Charuto. Nosso charuto hoje é um charuto da Padron. E o blend que eu escolhi pra gente fumar junto hoje é esse aqui. É o Padron Series 5000 Natural. Ele é um cigarro com 5,5 inches de comprimento, o ring gauge dele é 56, e ele é uma tradição dentro da padrona, tem vários charutos assim, ele é um box-pressed. Não exageradamente quadrado, com quinas, mas ele é indiscutivelmente não redondo. Ele foi levemente prensado, como chamassem. Ele é um charuto de wrapper, binder e filler nicaragüenses, e ele foi lançado em 1964. Então é um blend que tá aí há bastante tempo. A aparência dele, a primeira coisa que chama a atenção, é o wrapper, que é um wrapper perfeito, um wrapper bem encerado, eu vou dizer. Não parece ter, pelo menos eu não sinto nenhum tipo de tooth, ele é super liso, por isso encerado, né, claro. Mas ele tem algumas manchas. A folha do wrapper não é aquela folha perfeita, magnífica. Vocês viram nas fotos, ele tem algumas manchas. A band é uma band, comparada com as outras bands que a padrona faz, é uma band super simples. Bem, o papel também, é um papel bem menos sofisticado, de qualidade um pouco inferior das outras bands, mas só tem escrito aqui padron, handmade e importado, importado, os dois lados. É uma band super simples, mas essa é uma linha mais simples da padrona. Uma outra coisa que a gente consegue ver bem aqui é a famosa, o famoso, na verdade, só o single cap. Que alguns charutos aqui em cima, para manter a integridade do ombro, né, que a gente chama dessa curva aqui na cabeça do charuto, eles colocam dois ou três pedacinhos do wrapper, para dar uma firmeza maior, e quando você cortar, conseguir uma... evitar que o wrapper se desenrole. E a padrona é tradicional, e ninguém sabe por que, ela coloca só um pedaço de folha, é um cap, single cap. E isso torna o cap mais suscetível a se romper, dependendo do corte que é feito. Eu aqui trouxe o meu cortador em V e o furador, e eu quero, olhando aqui, eu acho que dá para ir com o corte em V, e é o que eu vou fazer. Eu vou... tentar, quando o charuto é box presser, se for usar o cortador em V, corte sempre no sentido maior, acompanha aqui o V, acompanha o sentido maior do corpo, do charuto, que evita a possibilidade de... minimiza a chance de você romper o cap, da cabeça do charuto. Ótimo. Não deu problema nenhum. Espero que eu não precise de um segundo corte. bem legal. Nossa, um sabor de chá, da folha de chá. E o cheiro é doce e couro, mas um doce meio caramelado, não é aquela doçura das frutas secas, do maduro, não. É bem caramelado, bem amantegado, assim, bem... E o couro, bem legal. Bom, vamos acendê-lo e ver o que ele tem para nos oferecer. E eu quero pedir para todo mundo que não deixe de assinar o canal, se ainda não assinou, se tem o hábito de assistir e não assinou ainda, que por favor o faça. E, se achar que o vídeo é legal, também deixa o like e compartilhe nas suas redes sociais. Porque esses pequenos gestos ajudam muito a divulgação do canal e a... perpetuar, vamos dizer assim, né? O uso, né? A utilidade dos vídeos. Esse aqui, vamos ver, por ele ser um ringage de 56, vamos ver se ele vai ter um fluxo legal. Porque o DELPA DRONE, a gente sempre pode esperar os melhores resultados em todos os aspectos do charuto. Vamos lá. Parece que ele ainda não acendeu perfeitamente. na hora que eu puxei, eu sentia ainda um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho puxando no vazio, sabe? Pouca resistência no draw. Talvez seja porque não estava totalmente aceso. Vamos ver se agora vai ficar melhor. Hum. Pimenta é a primeira... Olha, vem agora. Uma pimenta ascendente. E um sabor de terra, mas não um sabor intenso de terra. Um sabor suave, surpreendentemente suave até. Suave até. E a pimenta já está desaparecendo. Enquanto eu estava puxando, eu já comecei a sentir a pimenta. Antes de tirar o charuto da boca. Eu fiz um pequeno retro-rail e muita, muita pimenta. Mas quente mesmo. Não é o sabor da pimenta, não. É a sensação de queima da pimenta. O calor, vamos dizer assim, da pimenta. E um sabor de terra. E levemente doce. A língua está sentindo. Eu estou sentindo a minha língua. Não vou dizer uma figura exagerada, claro, mas inchada pela presença da pimenta. Principalmente nos lados da língua. Um sabor de terra doce. Nada além desse sabor de terra, não. Sem retro-rail agora. É mais doce ainda. Uma doçura quase nos lábios agora. E terra, mas uma terra seca. Não é uma terra molhada, complexa. É uma terra bem... Dá até uma secura na boca um pouco. E doce. É terra, doçura e pimenta de toda sorte. Eu estou sentindo agora bem as pontadas, né? Da pimenta. Mas vamos lá. Vamos deixar ele desenvolver um pouco mais e ver o que a gente vai sentir daqui pra frente. O que eu estou sentindo aqui agora com uns 15 minutos mais ou menos fumando. Acho que ele está queimando até um pouco rápido. Gostaria que ele queimasse mais devagar. Mas o que eu estou sentindo é sabor. Um sabor bem intenso. Ele é um full body nesse ponto. Com um finish super longo. Uma fumaça não totalmente cremosa. Não muito macia, vamos dizer assim. Mas com um pouco de agressividade vindo daquela pimenta que eu estava falando. Mas é uma fumaça oleosa. É uma fumaça que a gente sente a presença dela dentro da boca da gente. Uma fumaça pesada. O sabor continua aquele sabor de terra. Predominando mesmo. Só que ele agora está mais incorporado àquela doçura. Aquela coisa, aquele sabor que eu disse no início. Aquele cheiro caramelado que eu senti. Eu estou sentindo. Estou me remetendo àquele cheiro agora no draw desse padrão 5000. Então ele está menos agressivo nesses 15 minutos. Ele diminuiu um pouco a agressividade. Mas mantendo o body bem alto. Bom, ele... Deixa eu dar uma puxada aqui que eu não quero nem imaginar. Não quero nem dar chance a ele de apagar. E vocês podem ver aí a queima até agora nesses 15 minutos. Verem que perfeita. A consistência da cinza também vale a pena reparar nela. O stack of dimes, né? Como se fosse aquelas moedas empilhadas. Impecável nesse ponto. Bom, esse charuto, ele faz parte da Padron Series. Que é uma série de 15 blends originais da Padron. Não todos originais. Mas os originais fazem parte dessa série. E hoje em dia tem 15 blends diferentes. Esse aqui é conhecido, faz parte de uma série que tem um apelido, uma subsérie, vamos dizer assim, que é a Thousand Series. Quer dizer, a série dos mil, dos milhares. Na verdade, não existe oficialmente essa série. Ela faz parte... Existem seis blends que vão de dois mil até sete mil. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Exatamente. Esse é o Padron Two Thousand, Three Thousand, Four Thousand até Seven Thousand. Então o pessoal chama esse intervalo da Padron Series de Thousand Series. Só que isso oficialmente não existe. E junto com esses da Thousand Series esses sete blends existem mais nove blends que tem cada um o seu nome. E esses nove são o Magnum, o Executive, Churchill, Ambassador, Panatella, Palmas, Londres, Delicias e Corticos. Ou Corticos. Eu não sei exatamente como pronunciar. Todos, exceto esse último, Corticos, tem exatamente a mesma band. Essa band bem simples do que se convencionou chamada Thousand Series. O Corticos tem uma band diferente. Eu tenho um aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ele é um... um... Cigarillo. E ele tem uma band dourada. Vocês podem ver a foto das duas bands e detalhe das duas bands aí também agora para fazerem essa comparação aí de tamanho e tudo mais. E eu estou falando dessa comparação de tamanho porque eu vou colocar agora também uma foto dos 16 membros da Padron Series. Aí vocês vão poder ver as diferenças que existem entre eles. Esse Five Thousand ele é feito, como eu disse, de fumos nicaragüenses. Todos os fumos são da Nicarágua. São todos Sun Ground, quer dizer, fumos produzidos ao ar livre sem aquela cobertura que protege os Connecticut Shades. E eles são envelhecidos por pelo menos dois anos e meio. Então já existe aqui um tipo de fumo que é o fumo usado nas series mais sofisticadas da Padron, mas com um processamento mais rápido, menos elaborado, que toma menos tempo. Essa linha é uma linha, a Padron Series é a linha mais, com o preço mais reduzido da Padron. O fluxo é impecável. Ele continua ainda com a pimenta, nesse dió, a pimenta, a sensação de pimenta, que algumas pessoas falam que é especiaria, depende da nomenclatura de cada um. Eu chamo de pimenta porque é o que eu sinto normalmente quando eu como uma pimenta do reino, aquela pimenta preta. Ela é bem agressiva e não é mais aquele calor do início que seria da pimenta malagueta, das pimentas vermelhas. Agora eu estou sentindo a agressividade da pimenta do reino. A doçura, a terra, bem incorporados, bem legal. Mas uma coisa, um ponto que eu queria levantar aqui, que é uma suspeição minha, não sei se faz sentido, mas todo mundo sabe, eu não sou muito fã de cigarros com ring gauge acima de 52, por aí. E esse é um 56, mas o fluxo dele está tão próximo da perfeição que eu acredito que seja um resultado da prensagem, do box presser. Porque a gente sabe que todo charuto que é enrolado para ser prensado depois, ele tem que ser enrolado com determinadas características. Ele tem que ter um pouco menos de fumo no filler para que na hora que o charuto é comprimido, não se comprometa a passagem do ar pelo, pelo, o dentro, pelo filler. A gente tem um draw, o melhor draw possível. Então, essa, a execução desse processo de um filler cuidadosamente mais vazio prensado, a execução foi perfeita nesse Padron 5000. Continua um draw impecável, mesmo sendo um 56. Eu não sinto que eu estou fumando um charuto com ring gauge 56. se você tem alguma curiosidade em saber o que é esse sabor de terra, esse charuto é um charuto que vai te mostrar isso sem dúvida nenhuma. Porque é uma terra mais harmoniosa, vamos dizer, eu não gosto muito desse termo, mas uma uma terra mais andando mais par a par com a doçura e talvez até agora nesses últimos dois draw talvez um pouco de chocolate vindo. Sem dúvida nenhuma, tem uma maciez do chocolate, a oleosidade do chocolate talvez está presente aqui agora. Mas então, voltando ao assunto da terra, agora essa terra acabou ficando uma terra imagine quando se você vai numa área que tem um curso de água qualquer aquela vegetação mais fechada e você entra ali e existe uma certa umidade existe um cheiro que a mim remete terra terra molhada é mais ou menos esse sabor essa visão do sabor que eu tenho fumando esse charuto dessa coisa assim mais sei lá que a gente encontra às vezes no café nos cogumelos ou então em coisas mais sofisticadas tipo trufas e tal que é pesado é denso e isso me lembra aquele termo telúrico que é tudo que é relacionado à terra não ao planeta terra mas à terra mesmo ao solo e esse termo telúrico vem de um elemento químico o telúrio que é um parente do enxofre e aí me remete também àquelas águas sulfurosas que quem já teve a oportunidade de ir em alguma terra alguma cidade que tem essas fontes de águas sulfurosas sabe o que eu estou falando é aquele peso que eu coloco também que eu coloquei no café e em outras coisas eu sinto nesse charuto também é bem telúrico mesmo não existe uma outra palavra para explicar essa sensação além da Thousand Series que é a series da qual o Padron 5000 faz parte existem três outras series produzidas na fábrica da Padron a primeira delas é a 1964 Anniversary ela comemora os 30 anos de início das atividades da Padron ela foi lançada em 1994 e a empresa foi lançada em 1964 então comemora a fundação os 30 anos da fundação da empresa a outra série que existe também é a 1926 Anniversary que é 1926 essa série existe para comemorar os 75 anos do fundador da Padron é o José José Orlando Padron essa série foi lançada em 2002 e os fumos dessa série tem pelo menos cinco anos de envelhecimento já é um ganho o dobro do envelhecimento da Padron Series existe a quarta série que é a mais sofisticada de preço os charutos tem preço mais elevado que é a Family Reserve esses charutos eles são os fumos são envelhecidos pelo menos dez anos e nessa série tem uma quantidade menor de 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 Blends e esses Blends são lançados para comemorar algumas datas da empresa às vezes é aniversário era né aniversário do do Orlando Padron algum grande feito ou alguma ocasião especial que fosse merecedora de um blend novo são os charutos mais exclusivos vamos chamar assim de toda a linha de charutos da Padron não sei se eu falei mas são poucos Blends não deve chegar a dez deve ser aí algo entre seis e oito Blends dentro da Family Reserve vejam a quantidade de fumaça que sai naturalmente do pé do charuto e aqui também né o fluxo qualquer é muito sabor na fumaça evidentemente a fumaça super fria fluxo continua maravilhoso e deu até uma pequena modificada nos sabores que eu vou falar daqui a pouquinho bom mas eu quero falar um pouco da da semelhança e das diferenças das Bends entre essas três séries mais sofisticadas que fogem da Padron Elas são muito consistentes entre si muito parecidas mas algumas vezes elas vêm como a segunda Band que identifica aquele blend especificamente o motivo dele ou mesmo o nome dele e elas tem uma grande curiosidade que todas nessas três séries toda Band vem numerada com um algarismo de seis dígitos e isso é para evitar falsificação porque existe falsificação de charutos padrões sim a gente encontra algumas coisas super grosseiras eu já vi uma muito próxima muito bem feita olhando comparando você percebe evidentemente qual que é original e qual que não é mas é muito bem feita porque eu já vi umas três as outras duas eram bem grosseiras então não dava para confundir essa melhor mais bem feita daria para confundir sim e existe também quando os blends são feitos por alguma eu acredito que seja quase que por encomenda são feitos por algum evento então para alguma entidade tipo alguma associação de comerciantes ou de distribuidoras de charutos as bands são um pouco diferentes também mas mantém assim uma qualidade fácil de verificar que são bands originais e se você formar o charuto então você não vai ter nem dúvida porque acho que é impossível alguém algum falsificador de charutos conseguir atingir o nível de excelência da padrão mas visualmente então existe uma grande semelhança entre todas as bands mas elas são usadas para diferenciar essas bands para diferenciar esses blends também em termos de sabor a grande mudança que aconteceu dá para dizer que ele diminuiu um pouco body porque ele perdeu aquela agressividade da pimenta a pimenta praticamente deixou de existir mas os sabores continuam muito intensos então eu vou chamar ele de um full body continua sendo um full body menos agressivo mas não tão delicado assim o que está acontecendo é o seguinte a terra continua predominando a doçura vem sempre lado a lado com a terra mas no finish que é cada vez mais longo e cada vez para mim pelo menos agradável essa terra dá lugar mais para o chocolate que eu não percebo no draw eu só percebo ele no finish e é um chocolate bem ao leite aquele chocolate bem doce e se prolonga muito tempo às vezes eu estou até atrasando a fumada para poder continuar a sentir por mais tempo esse chocolate e essa doçura junto com todos os outros sabores naturais de tabaco da fumaça em si então está extremamente rico extremamente bem posicionado os sabores a gente não tem uma dominância desagradável da terra agora tem uma dominância bem compatível com o finish agora eu estou sentindo só esse chocolate adocicado e a terra ainda fica a terra um pouco no fundo mas nada tão presente como estava antes eu já falei várias vezes aqui das colaborações que existem entre as empresas mas é óbvio que existe também muita competição existe briga isso também eu já comentei até de questões judiciais do Dom Pepin Garcia e tudo e uma das grandes rivalidades que existiu no mercado de charutos não cubano era entre a Padron e Arturo Fuente nas pessoas dos fundadores Carlito Fuente Sr. e o José Orlando Padron eles disputavam para nossa sorte eles disputavam quem fabricava o charuto mais sofisticado o charuto mais desejado mais complexo mais elaborado e isso deu origem a grandes blends existe essa family reserve existe os opus ex por causa dessa rivalidade sem dúvida nenhuma os dois fundadores faleceram até em acho que uma diferença menor do que um ano isso foi 4, 5 anos atrás e quem assumiu as duas empresas foram os filhos o Carlito Fuentes Jr. para Arturo Fuentes e o Jorge o Jorge Padron para Padron hoje em dia são eles que são os presidentes CEO o que quer que seja os donos na verdade e são os blenders são as pessoas que tocam os negócios a Arturo Fuente tem uma visibilidade tem social media tem muito mais evidente muito mais glamourosa do que aparentemente a Padron é Padron eles tem um perfil mais discreto são mais ausentes de mídia social de grandes promoções de grandes eventos nem nada mas os charutos de ambas as empresas continuam se rivalizando e os consumidores se beneficiando e criando aqueles grupos que gostam de um e não gostam do outro e essa competição continua solta mas eles agora a vieram com uma ideia que eu acho fantástica e sobre ela que eu quero falar pra você no mês de julho agora acho que é na primeira quinzena de julho lá pelo dia 10 15 vai acontecer em Las Vegas a feira da PCA que é Premium Cigar Association quer dizer associação de charutos premium e vai ser lançado lá uma caixa com dois charutos Churchill 7x50 um charuto homenageia o Carlos Fuente o Sr. o pai e o outro o Jorge Padrão e tem dois blenders pra esses charutos um é o Carlitos Fuente o outro o Jorge Padrão só que eles inverteram o Carlitos Fuente blended o charuto que homenageia o Orlando Padrão e vice-versa o Jorge Padrão blended o charuto que homenageia o Carlos Fuente então vai ser uma caixa super esperada no mercado eu vou fazer de tudo pra conseguir uma até pra fazer um review aqui também no canal sem dúvida nenhuma não sei qual que é a tiragem certamente é uma tiragem limitada e é interessante porque os dois um não conhece o blend do outro os charutos já foram feitos há algum tempo estão envelhecendo nas respectivas fábricas e agora em julho vai ser lançado lá em Vegas na feira da PCA vamos ver o que vai acontecer vamos ver a aonde essa rivalidade chegou é uma rivalidade que se tornou uma irmandade uma alguma coisa assim se tornou uma uma parceria uma colaboração de fato eles estão fazendo charutos juntos homenageando um pai do outro vamos esperar até julho e ver o que que vem por aí eu fico imaginando também como seria como será essa caixa dizem que as bands vão ser assinatura dos dois patriarcas vão ter imagens dos dois deve ser uma peça de colecionador com toda certeza eu estou entrando no terceiro texto agora e o retrohale que acho que é a única mudança que aconteceu desde a última consideração que eu fiz a respeito dos sabores é que o retrohale está trazendo um pouco de vamos chamar de zest aquela casca dos cítricos da laranja dos limões e é é quase que ácido o cítrico o sabor mas não é a pimenta não é especiaria é um frescor que fica até agora eu estou sentindo ainda eu sinto na língua esse frescor que quando eu dou uma puxada e não faço o retrohale eu não sinto então o retrohale está trazendo uma outra camada de sabor de uns cinco draws para cá alguma coisa assim então agora eu quero tirar a band desculpa é muita fumaça e as bands dessa série do Thousand Series desse apelido que a série tem são bands terríveis de serem tiradas parece que é o mesmo infeliz que projetou as bands da Avon e do Roma Craft faz essas bands aqui eu estou com medo com o canivete de furar o rapper que ele não levantou ótimo descolou saiu fácil vamos ver aqui oh perfeito não aconteceu nada com o rapper está aqui a band é uma band super simples eu vou fazer a foto dela e colocar vocês vão ver o papel parece até que eles melhoraram o papel e aqui atrás tem a assinatura José O. Padron assinatura do Orlando Padron ainda bem que ela saiu inteira e não estragou o rapper isso é muito bom o fluxo continua espetacular sem nenhuma consideração negativa a respeito da performance a fumaça continua oleosa continua pesada presente cada vez menos agressiva chegando mais perto aqui eu esperava um recrudescimento do peso não do peso mas da agressividade e não está acontecendo a mesma coisa estou sentindo agora a terra com couro e ainda não comecei a sentir o chocolate vamos ver o que vai acontecer mais no final porque agora eu quero falar um pouco da o que é a Padron é tão festejada tão falada e tudo mais eu vou tentar dar a minha opinião a respeito dela o Orlando Padron quando ele veio para os Estados Unidos e depois de passar lá pelo que ele passou eu falo um pouco mais sobre isso vou colocar o card aqui no review do 1964 anniversary ele veio por nada ele começou do zero a fazer charutos aqui e criou um império fez fortuna com isso e tudo mas eu acho que mais do que os ganhos financeiros o que importou para ele foi foi a reputação que ele conseguiu através dos charutos que ele fabricou dos blends que ele criou a Padron é um sinônimo de qualidade de alta performance e de sabores os fumantes experimentados eles veem nos blends da Padron a realização do que que um bom tabaco bem trabalhado bem processado oferece quando a gente fuma um charuto é a representação plena desse tipo de sucesso de tudo que o tabaco pode oferecer para nós fumantes já os fumantes iniciantes eles sempre tem pelo menos uma curiosidade de fumar os padrões os charutos padrões e tentarem compreender iniciarem esse processo de compreender porque tanta a fleuma porque tanta a tantos elogios que essa marca recebe então o iniciante ele tem que tomar cuidado quando for fumar esses padrões e não ir de cara com os muito full body porque pode haver aí um mal entendido entre o blend e o fumante então é bom começar com bastante respeito pela marca pelos mais suaves pelos menos menos sofisticados para a gente ir se inteirando do que é fumar um charuto padrões falar é fumar um charuto padrões mais um retro rail e a mesma citricidade vindo é diferente essa citricidade é diferente da pimenta que tinha no início na língua é muito parecido mas é um efeito diferente é mais agressivo na pimenta e aqui é mais homogêneo mais suave mas é se a gente sente um pouco uma sensação parecida daquelas pontadas mas é repetindo aqui mas é diferente tá bom então vamos lá o contrário das outras marcas tão ou mais famosas do que a padrões os charutos da padrões são conhecidos como charutos que são uma bomba de sabor eles levam eles trazem para quem está fumando sabor sabor e sabor essa característica deles vem porque os charutos são normalmente de médio full para full eu particularmente acho que os muito full body não seria nem um muito a diferença não seria dos bodies eu faria a diferenciação pelo rapper os rappers maduros que todos os charutos da padrões vem em duas versões natural e maduro o maduro para mim o sabor vem em excesso é muito forte é muito pesado é como numa culinária se você imagina uma comida indiana que é muito temperada então você comer uma comida com curry se for comer uma comida feita na receita original dos indianos você sente só curry ali dentro você não sente o outro ingrediente por exemplo um frango ou um porco com curry eu prefiro com menos curry eu gosto de curry mas eu gosto de sentir também o sabor da carne que está ali dentro se tiver algum vegetal eu também quero sentir os sabores junto com o curry e normalmente quando eu como alguma comida em restaurante que tem curry eu só sinto curry porque eles colocam demais então eu faria essa não é nenhuma crítica mas essa consideração sobre os maduros da padrões eles o maduro deles é muito intenso ele acaba ofuscando os outros sabores que tem dentro do do blé para isso o natural resolve o problema para mim mas para outras pessoas o natural pode ser ainda muito forte ou para outras pessoas eu já ouvi isso eles dizem que o natural não tem sabor que os sabores estão de fato na versão madura e eu acho que daí dessa a diferença de opiniões e para atender todo mundo a padrona só uns anos atrás o único blend deles que vem com o rapper conerica é o padrono damaso ele é bem mais suave em termos de sabor e nenhum deles esse aqui eu não estou vendo não estou sentindo strength nicotina nenhuma até agora pode ser que no final ele apresente alguma coisa para mim está zero de nicotina o damaso é as chances de você encontrar um strength uma nicotina que te incomode é menor ainda mas como há diferenças de resistência de percepção da nicotina tem gente que acha que os damasos são ainda assim mesmo sendo os que tem menor a percentual de nicotina são charutos que tem muita nicotina para essas pessoas então vai como sempre vai do gosto vai da sensibilidade de cada um há outras fábricas que fazem charutos com um body tão alto ou até mais alto do que o uso da padrona mas nenhuma dessas fábricas eu pelo menos nunca fumei ainda um que chegue a essa complexidade e esse equilíbrio entre a quantidade a intensidade do sabor a quantidade de sabores e a não agressividade a suavidade que esses sabores eles veem intensos complexos mas não são agressivos o maduro para mim é agressivo repito e esse aqui está no ponto certo que é o netlock eu colocaria aí a culpa no wrapper essas outras fábricas que competem vamos falar assim com a padrona em termos de body de intensidade dos sabores elas mesmo competindo com a padrona elas não abalam a reputação da padrona a padrona continua ainda tendo uma uma aceitação que pode ser até um pouco a a repetição daquilo que você ouve um milhão de vezes e você acaba naturalmente ou inconscientemente concordando com aquilo mas o fato é que a padrona continua ainda sendo imperando aí nessa nessa a 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 quantidade limitada de produção que ela tem ela não produz esse charutos assim principalmente o family reserve em grandes quantidades a gente às vezes tem dificuldade de encontrar esse charutos não só pelo preço mas também porque eles mantém uma certa eles protegem vamos dizer o que eles têm não sei se é uma dificuldade de produzir em grande escala ou o custo de fermentação tão demorado assim então eles ficam ali é é controlando, oferecendo uma quantidade limitada para manter os preços e manter mesmo a mítica que existe em volta, que envolve os charutos da padrona, principalmente nos blends mais sofisticados. Se você tem a intenção de colocar o seu jogo num patamar maior, a ideia de se tornar um fumante mais experimentado, mais conhecedor dos charutos não-cubanos, certamente os charutos padronos têm que ser incluídos aí na sua rota. E a gente não fuma um padrão impunemente, não dá para fumar e achar que você fumou um charuto comum. São charutos realmente fora da normalidade dos charutos não-cubanos. A cinza não caiu dessa vez, mas eu vou tirá-la aqui, porque eu já estou bem terminando já o charuto. E ele começou a esquentar um pouco, agora eu estou sentindo aqui a fumaça um pouco quente, mas desagradável, mas houve uma pequena alteração nos últimos dois ou três draws, que aquele zesta, aquela citricidade, está predominando no draw, ela tomou conta, não está mais só no retrohale, e ela meio que se transformou um pouco numa madeira, naquele cedro, que é um sabor mais ácido mesmo, mais vivo, e continua com a terra, a doçura diminuiu também, mas esse zesta tomou conta do perfil de sabores agora no final. Mas continua um full body, continua com todas aquelas outras características de equilíbrio, de agressividade, de oleosidade, tudo num parâmetro bem sofisticado e acentuado, que a Padrón consegue oferecer para a gente. Eu talvez dê mais um ou dois draws, só vou me certificar que está quente mesmo, deixa eu até pegar aqui, ver, ele não está esponjoso, mas ele esquentou. Então acho que nem vale muito a pena mexer nele mais não, deixa ele morrer aqui no cinza. Bom, era isso que eu tinha para falar do Padrón Series 5000, espero que vocês tenham gostado do vídeo, assine o canal, divulguem o vídeo por favor, e a gente se encontra no próximo review de Padrón. Espero que seja um daqueles dois que vão ser lançados agora em julho. Se eu conseguir a caixa, eu faço um review aqui, fica aí um compromisso meu de fazer o review de pelo menos um daqueles charutos. Então, até a próxima. Fumem bem!